Lixo Eu acho que é só a ponta do iceberg sustentado pela falta de consciência ambiental e vulnerabilidade social Pra mim, a EcoGink é uma palavra, é transformação A EcoGink é uma gincana de três dias de duração Que acontece numa escola pública que apresente situação de vulnerabilidade social Os alunos da Facen são divididos em equipes juntos aos alunos da escola E juntos devem cumprir tarefas da gincana, formando uma verdadeira competição entre as equipes A competição tem como objetivo desenvolver a consciência socioambiental Trabalhando temas como empatia, empoderamento, atitude empreendedora e liderança Isso impacta não somente os alunos da escola, mas os voluntários da Facen A parte que mais me toca é a parte de ajuntar realidades diferentes De explicar pra eles sobre sustentabilidade e conseguir trazer esse conhecimento Que às vezes eles nem esperam e nem conhecem Na EcoGink, os professores recebem ferramentas de empreendedorismo que podem ser aplicadas em suas aulas Outro momento são as atividades da gincana em si Tudo vale ponto! Paródia, gritos de guerras sustentáveis, o respeito e empatia com os colegas e voluntários E a coleta de resíduos na comunidade Ao final da gincana, professores e alunos se juntam para desenvolver um protótipo Que visa solucionar o problema de lixo da escola e da comunidade Na EcoGink, ganha quem faz mais pontos Mas além disso, a gente ganha inspiração Ganha empatia Ganha vontade de mudar o mundo Ganha o desejo de ser alguém melhor Para você mesmo, para o outro e para o mundo